Sexo é vida! Sua saúde sexual é assunto sério. Você sabia que a disfunção herédio e a ejaculação precoce são mais comuns do que você pensa? Estresse, ansiedade, obesidade e vários outros fatores podem interferir no seu desempenho sexual. Deixe os médicos do Boston Medical Group cuidarem de você. Não espere mais e busque tratamento. Cuide de sua saúde sexual. Boston Medical Group, líder em saúde sexual masculina.